Nos últimos anos, o Sim de Saúde tem promovido debates regionalizados sobre a Paraná Previdência. Isso é feito para que você se incorpore a essa discussão e que a gente consiga construir a luta juntas por uma aposentadoria digna. A primeira consequência da aprovação da lei do plano de custeio da Paraná Previdência é que, agora em março, o servidor vai ter aumentado o desconto previdenciário. De 10% sobre o total de vantagens que vão para a aposentadoria, vai passar para 11%. Até dezembro de 2012, no teu contra-cheque, o desconto previdenciário vinha com o título Fundo Previdenciário. Agora vem o Fundo Financeiro. Essa mudança só ocorreu para quem entrou no Estado até 31 de dezembro de 2003. No Fundo Financeiro, o dinheiro do servidor que vai para a sua aposentadoria, que financia a sua aposentadoria, vai para o Tesouro do Estado. Para aquele servidor que tem no seu contra-cheque o desconto sob o nome Fundo Previdenciário, esse desconto vai para a Paraná Previdência. A gente vai ter a folha do ativo mais a folha dos aposentados e que, somando esse volume de pagamentos, vai onerar tanto a folha que, talvez, impossibilite, nos próximos 3 ou 4 anos, qualquer tipo de reajuste. Enquanto do nosso contra-cheque todo mês tem um desconto para a nossa aposentadoria, o governo deveria, no mínimo, colocar o mesmo valor, podendo colocar até mais duas vezes. Só que o governo do Paraná não fez isso, não colocou nem o valor que a gente contribui. Isso causou a dívida de 7 bilhões e meio. O governo alega que não tinha dinheiro para pagar a folha de salários de dezembro e nem o décimo terceiro. E, portanto, ele utilizou o recurso da nossa contribuição previdenciária para pagar o nosso salário décimo terceiro. Hoje, no Conselho de Administração, são oito membros do governo e apenas dois servidores que nos representam. Nós queremos que haja paridade. Se são dez membros, cinco do governo, cinco dos servidores. Uma outra questão é o direito que o servidor tem de saber quanto ele já contribuiu para a Paraná Previdência. Então, existe uma determinação legal dizendo que os institutos de previdência têm que disponibilizar extrato do que a gente já depositou para a nossa aposentadoria. E a Paraná Previdência nunca fez isso. Um outro ponto que nós destacamos para a mudança da lei é a questão da eleição direta dos servidores para o Conselho de Administração e Fiscal da Paraná Previdência.